Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa, e hoje nós iremos trabalhar a revisão de uma crônica. Vamos lá entender um pouquinho. Linha do tempo, vamos relembrar algumas coisas que a gente estudou. Relembramos que crônica é um gênero intermediário entre o jornalismo e a literatura, publicada em jornal ou revista e muitas vezes reunida em livro. Entendemos que a crônica concentra-se num acontecimento do cotidiano que tenha chamado a atenção do escritor, percebemos que o cronista observa o mundo e o apresenta aos leitores, segundo sua interpretação, com uma visão mais poética e subjetiva do fato. Colocamos em prática o que aprendemos sobre crônica e aprendemos como produzi-la. Entendemos que para produzir uma crônica é preciso fazer um planejamento de todo o processo de produção, levando em conta as condições de produção. Relembrando as condições de produção de texto. O que escrever? Seria o tema para que escrever? Qual o objetivo? Qual o público-alvo? Onde circular? Onde seria publicado? A gente precisa levar em consideração. Vamos rever os passos que seguimos para a produção da crônica. Passo 1. Anotamos um acontecimento da vida escolar ou familiar que julgamos interessante e pensamos em uma sequência para relatá-lo. Por exemplo, uma situação ocorrida no recreio, entre uma aula e outra, algo interessante que tenha acontecido no corredor, uma conversa entre colegas, um almoço divertido, uma conversa entre as tias, o lanche na casa da avó, um jogo de futebol ou de outro esporte com os primos. Então, situações que ocorrem no cotidiano podem se tornar uma crônica. Passo 2. Imaginamos o modo como íamos iniciar a crônica, contando logo o assunto principal ou adotando estratégias para surpreender o leitor. Passo 3. Escrevemos a crônica relatando acontecimentos em primeira pessoa, criando um efeito de subjetividade, ou na terceira pessoa, mantendo-nos mais distante dos fatos narrados. Utilizamos também uma linguagem de modo mais informal e um tom leve, criando humor ou suspense e prendendo a atenção do leitor. E ainda pensamos em um título bem criativo, bem elaborado, que chame a atenção. Passo 4. Escolhemos uma linguagem mais coloquial, sem se descuidar de aspectos da norma padrão, como ortografia, e uso adequado de conectores para garantir a coesão entre as partes. Lembrando que o texto precisa ser um texto coerente e um texto coeso. Ele precisa ser um texto que faça sentido e ter as ligações. Por mais que seja um texto curto, mas ele tem que fazer sentido e os parágrafos têm que conversar entre si, para que haja esse desenvolvimento e esse desencadeamento da história. É importante vocês terem esse cuidado. Vamos ver o passo 5. Combinamos com o professor o que fazermos com a crônica que produzimos. Se vamos publicar em meio impresso ou digital, ou se juntaríamos todas elas para publicar no blog da escola. Se vamos imprimir e organizar em um varal, em frente à escola para a leitura de quem passar pelo local. Agora é hora de revisar e aprimorar a produção da crônica. Um texto de qualidade deve ser revisado sempre que possível. Veja um roteiro de revisão e aprimoramento que você pode seguir. Pense e analise se a crônica que você produziu. Cumpre o objetivo a que se propõe emocionar, divertir, provocar, uma reflexão, enredar o leitor. Então, vocês precisam, ao terminar a crônica, observar se vocês estão cumprindo o objetivo que vocês se propuseram. O objetivo é de emocionar, o objetivo é de divertir, o objetivo é levar uma reflexão. Então, vocês precisam observar ao revisar a crônica de vocês, se vocês alcançaram esse objetivo. Objetivo, tem um modo peculiar de tratar o episódio escolhido? Organiza a narrativa em primeira ou terceira pessoa, e é o que nós falamos na aula anterior. Entra aí a escolha do narrador. Se eu vou ser um narrador personagem, que eu vou estar ali participando também, e aí eu tenho a crônica narrada em primeira pessoa. Também podendo ser narrada em terceira, porque mesmo sendo um narrador personagem, mas você dá a voz ao narrador em alguns momentos na sua crônica. Ou se você vai ser apenas um espectador, um observador, um narrador observador. Então, você tem que observar se foi feito isso na sua crônica. Próximo passo que você precisa analisar. Contém as marcas de tempo e lugar que revelam fatos do cotidiano? Então, contém o tempo em que ela ocorreu, o lugar em que a crônica ocorreu? Usa um tom irônico, humorístico, lírico ou crítico, e aí você vai observar. Se você, antes mesmo de você finalizar na escrita, e você vai ter essa escolha e já vai encaminhando. Você vai querer trazer mais ironia? Você vai querer trazer uma crônica com mais humor? Uma crônica mais poética, que leve a reflexões? Ou é uma crítica que você vai fazer, ou algo da sociedade que incomoda, algo do cotidiano que leva a reflexão? Então, é nesse momento de revisão que vocês vão observar se vocês abordaram, se vocês trouxeram isso para a crônica de vocês. O que mais que vocês têm que analisar? Utilize uma linguagem simples, espontânea? Quase uma conversa informal com o leitor? Então, o tipo de linguagem que você está utilizando? É uma linguagem simples? É algo leve, que causa um prazer ao ler? Então, vocês vão observar. Transparece na linguagem uma conversa com o leitor? Algo mais espontâneo? Então, vocês vão observar isso também na crônica de vocês. Vamos aqui continuar. Está com um enredo bem desenvolvido, coerente com uma unidade de ação? Apresenta as características da narrativa? Que quais são as características da narrativa? O personagem, cenário, tempo, elemento surpresa, o conflito que aliou o conflito clímax da história e o desfecho. Como que a história encerra? Faz uso de verbos de dizer? Marca os diálogos dos personagens adequadamente? E aí a gente lembra lá da aula de pontuação, né? Eu estou utilizando a pontuação correta para fazer, para marcar o diálogo, para marcar a fala do personagem? Contém alguma palavra que não está escrita corretamente? Frases incompletas, erros gramaticais, ortográficos? Nesse momento da revisão, que você vai identificar ali na leitura, e aí é bom sempre ler mais de uma vez, se tem algum erro de ortografia, se tem alguma frase incompleta. Apresenta pontuação adequada? Está com o título que mobiliza o leitor para a leitura? Então, aí é aquela questão que nós falamos também, do título criativo. O título que eu criei chama a atenção? Alguém seria chamado a atenção para ler? Porque o título é ali a apresentação da sua crônica. Então, se você tem um título atrativo, ele vai trazer leitores, vai atrair futuros leitores para a crônica de vocês. Então, não esqueçam de reparar todos esses detalhes, se a linguagem é uma linguagem adequada, se contou toda a história, se fez a utilização dos personagens, lembrando que são as características básicas da narrativa, da crônica, que é a presença dos personagens, a presença do cenário, porque precisa ter nem que seja um único cenário, um único local, uma situação que acontece no corredor da escola ou na sala de aula. Ali já é o espaço do acontecimento da narrativa de vocês. A linguagem é uma linguagem simples, é uma linguagem que atrai, é um diálogo. A pontuação é muito importante, como nós observamos em aulas anteriores, que a utilização da vírgula e de outras pontuações muda completamente todo o sentido de uma frase. Obviamente, também vai mudar o sentido do texto. E esse cuidado para ser uma história linear, que seja mais fácil para produzir, porque a crônica pode fugir da linearidade, mas é mais interessante que seja linear, que é mais fácil para você produzir aquele início, meio e o fim, que aí eu tenho o início da história, eu tenho o desenvolvimento, que aí no desenvolvimento entra o clímax, que é o conflito, que é aquele ponto mais alto da história, que já vai encaminhando para o desfecho. E é interessante trazer o que nós vimos no decorrer das aulas com as crônicas que nós lemos, aquele desfecho interessante, que você não esperava, que é surpreendente, que surpreende o leitor. Então, ter todo esse cuidado e depois da produção, levar em consideração todos esses pontos de revisão da sua crônica, tanto da pontuação à ortografia, se tem palavras escritas erradas, o título está adequado, a linguagem está adequada, eu vou atrair o meu leitor, é uma crônica interessante. Então, pensem em tudo isso no momento da produção e após a produção, na revisão, analisem todos esses passos, se realmente vocês seguiram e se está adequada. Espero muito que vocês produzam e acredito que vocês irem produzir uma crônica excelente. Não esqueçam de fazer a revisão da crônica de vocês após finalizarem. Essa foi a nossa aula de hoje, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações e mais aulas. Beijos da Barbie! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus